Mais uma noite de barulho e fumaça dos caminhões aqui na Iamelo E agora tá tranquilo ainda, daqui a pouco começa a ficar pior Um barulho e uma fumaça insuportável 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 Nossa, olha o barulho desse caminhão que vai passar agora Caminhão, os caras adulteram o escapamento Fumaça preta, terrível Um atrás do outro, o outro também soltando fumaça Nossa, olha esse, olha esse Os caras tiram o escapamento, aí solta fumaça e produz esse barulho terrível e surdecedor Vocês, por favor, tomam providência aqui na Vila Prudente, aqui na Inhamelo Tá insuportável sobreviver nesse lugar, mano Todos os dias essa palhaçada Esses milhares de caminhões passando aqui desse jeito, sem escapamento, com a placa adulterada A placa da frente tá completamente adulterada A carroceria quebrando, carregando bobina de aço, de chapa Aí uma porcaria dessa se solta na estrada Mata a gente inocente Porque falta fiscalização da prefeitura Como é que um caminhão desse cruza as cidades e entra dentro da capital de São Paulo? É impossível entender isso Eu não consigo compreender pra que serve a polícia rodoviária Pra que serve a polícia militar, CT e guarda ambiental Permitir que um monstro desse trafegue nessas condições pela cidade Aí tá acontecendo aí o acidente, ponte destruída Invade casa, invade comércio Perde o controle, acaba o freio Que é um monstro desse e não pode andar desse jeito Olha o tamanho desse caminhão Hoje tá terrível aqui na Vila Prudente Tá insuportável O barulho, a fumaça tá fora de controle Você não vê ninguém da prefeitura aqui fiscalizando Da polícia Da CETESB, CT Tá insuportável